Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo no canal Amarildo Móvel de Demolição. E para você que está chegando agora, não esquece de deixar aquele joinha, inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo os próximos vídeos. Lembrando também que estamos lá no Instagram, Amarildo Móvel de Demolição. Acompanha a gente para ver as fotos que a gente posta lá. Como eu disse para vocês no último vídeo, que ia apresentar para vocês a pintura dessa cadeira. Vou fazer uma pintura com tinta automotiva. Já preparei a tinta automotiva, não é tinta de madeira, é de carmeiro, pintar lata. Então vou usar aqui, vou fazer passo a passo para vocês verem aí. Que tem jeito sim, fica uma tinta muito boa, né? Porque essa peça aqui vai ficar exposta ao tempo, praticamente exposta ao tempo, né? Não 100%, mas vai cair muita chuva, sol nela, né? Então a gente faz essa pintura. E aqui as madeiras foram variadas, né? Então a gente vai pintar mesmo. O projeto aqui é a pintura dessa cadeira. E também queremos agradecer aí os nossos parceiros aí, as ferramentas quentes, né? Por estar nos apoiando. A Dry Lev, né? Que fornece a cola para nós, o UDU, né? Trabalhando com a cola muito boa. E verniz e vários outros produtos, né? É só agradecer. E vocês acompanhem o vídeo, viu? Valeu! Então pessoal, aqui eu já preparei aqui um... É um pry, né? Ele é cinza. Não sei se está dando para vocês verem. Aqui, ele é automotivo esse aqui. É usado, é aplicado na pistola. Ele já foi preparado com um pouco de tina nele aqui, né? Para temperar ele. E vem nele... Quando a gente compra ele, vem o catalisador. Para a gente pôr junto, né? Põe um pouquinho de catalisador aí. E o pry e um pouquinho de tina, né? Para ficar um pouco fino para poder aplicar na pistola. Acompanhe a aplicação dele. Acompanhe a aplicação dele. Depois de passar desse fundo plaine cinza, agora eu vou trabalhar com essa massa aqui, né? Ela é uma massa da UD UD. Essa aqui é cor de sucupira. A cor não importa muito. Eu vou tampar esses buraquinhos, tirar essas trincasinha, né? Depois de voltar de lixão. Acompanhe a aplicação dele. A vontade de passar esse produto aqui, esse Kleine, é porque fica lisinho né, depois que lixa fica liso mesmo, fica parecendo bunda de bebê. Mas só que o método de passar esse aqui tem que ser na pistola né, eu passo na pistola ar né, porque é melhor, no pincel eu acho que não tem jeito, porque o certo tipo de pintura tem que ser com compreensor. Música 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 Então, para pintar uma peça dessa aqui com tinta normal, esmalte sintético, teria que dar muitas mãos de fundo né, e várias mãos de tinta. E aqui vocês veem, eu passei só um fundo né, o pryne né, automotivo, e passei uma mão de tinta automotiva por cima. Apesar que eu carreguei um pouquinho na pintura, mas foi só uma mão. Se fosse outro tipo de tinta, nossa ia gastar muita tinta e para chegar esse pote né, que com a madeira desse tipo aqui, que é madeira de reciclagem, madeira de demosição né. Ela não fica, ela não é lisinha, ela é cheia de poros, então o pryne ajuda muito a tampar os poros, e faça que ela fica lisa né, para pintar. Mas é isso aí. Tá aí ó, mais um vídeo aí, da pintura automotiva dessa cadeira né, foi usado tudo tinta automotiva, com pouca tinta. O meu interesse foi mostrar para vocês, como a gente pode pintar a madeira né, não só com tinta esmalte sintético, mas uma tinta automotiva que fica lisa né, fica a madeira porosa e ela fica bem lisinha. Mas é isso aí, deixa aquele joinha lá para mim, valeu?